Manhã dessa terça-feira e nós estamos aqui no bairro Anunciata Barbieri, onde um cão da raça Pitbull atacou uma pessoa na rua e logo em seguida invadiu uma residência. Nós estamos aqui com a moradora Dona Rosa, que estava na rua quando de repente encontrou com este cão. Ele estava feroz, atacou as pessoas, te seguiu, como é que foi isso? Ele estava muito feroz, estava babando muito, os olhos vermelhos, aí ele veio pra cima de mim, pra mim me livrar, eu tive que pegar uma garrafa pet, colocar na boca dele e sair puxando e ele me puxando junto com a garrafa. Aí quando chegou aqui eu gritei pela minha nora, ela abriu a porta e eu entrei. Aí na hora que eu entrei, foi na hora que ele começou a pegar o triciclo do menino. Aí eu tentei sair pra tirar o triciclo dele, o que que aconteceu? Aí ele já veio pra cima de mim, imediato eu peguei a vassoura, aí joguei em cima dele, ele quebrou a vassoura e foi pro quintal. No quintal foi onde ele começou a fazer todo aquele regaço lá que vocês viram. Agora, além de danificar objetos da sua residência, ele teria atacado uma pessoa na rua também? Uma pessoa que foi justamente na hora que a polícia teve que reagir, porque senão ele não ia atacar, ia matar mesmo. A polícia chegou rapidamente? Chegou, eles não demoraram muito. E quando veio, veio uma viatura atrás da outra. Agora, um horário que tinha muitas crianças na rua? É, por sorte, hoje parece que estava tranquilo, porque geralmente o rapaz que ele costuma vender reciclagem, as crianças dele não estavam fora, porque todos os dias elas ainda estão brincando lá fora, né? Inclusive o vizinho viu eu passando com o cachorro, pensou que o cachorro era meu. Aí ele disse assim, nossa, mas onde você arrumou esse cachorro? Mas não era meu, eu estava tentando me livrar dele de qualquer jeito. Ou eu me livrava ou ele também tinha me atacado. Obrigado pelas informações. Nós conversamos também com o capitão Ricardo, que explicou que essa foi a última alternativa, efetuar os disparos em direção do animal. Nós fomos acionados por meio de diversas ligações do telefone de emergência 190, onde os populares afirmavam que havia um cão da raça Pitbull solto no bairro. Ele estava na rua, só que ele havia adentrado uma residência que estava com o portão aberto, destruiu um vaso de planta, pegou um brinquedo de uma criança da casa, destruiu o brinquedo, começou a destruir uma máquina de lavar e as pessoas presas em sua casa. A polícia militar fez o acionamento das zoonoses e estava aguardando lá de fora. Só que o cão perdeu o interesse naquilo que estava destruindo e foi para a via pública. E havia um senhor de idade passando naquele momento. E ele avançou no senhor de idade, pegando até em suas vestes. A polícia militar interveio, tentou fazer a utilização do gás pimenta para que o cão se desvincilhasse de sua vítima. Ele soltou esse idoso, só que partiu para cima dos policiais. Os policiais não tiveram outra coisa a fazer se não efetuar disparos na direção do cão. Agora, o disparo é feito realmente no último caso? Todos os recursos foram utilizados. Foi acionado a zoonoses, os policiais estavam aguardando do lado de fora enquanto o cão se mantinha contido no quintal da residência e as pessoas estavam presas dentro de casa, não havia perigo de vida para elas. Só que a partir do momento que ele saiu, e é um cão da raça Pitbull, conhecido pela sua severidade e ameaçou populares que estavam pela rua, houve a necessidade da intervenção policial. Usamos a força de modo gradativo. Foi utilizado o gás pimenta que o policial portava, mas o cão partiu para cima do policial. Então não houve outra ferramenta a ser utilizada. A perícia foi acionada, a ocorrência foi apresentada na delegacia e o dono do animal, se for localizado, vai responder. Nós estamos enviando esforços para localizar o proprietário desse cão porque ele é responsável por tudo que o seu cão praticou, inclusive pela periquitação da vida dessas pessoas que ficaram sob julgo desse animal. A ocorrência foi registrada em BOPM, está sendo registrada em BOPC e registrada no terceiro distrito policial. Inclusive o delegado acionou perícia para o local. Obrigado. 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 Obrigado.